Pessoal, parece que a situação da Rede Globo tá complicada, hein? Tem alguns poréns aí com essa história de renovação de contrato que podem estar pegando. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Estão anunciando aqui, saiu também na Revista Oeste isso, que há sete meses da Copa do Mundo, lembra? Tem Copa do Mundo esse ano, é em novembro. A Copa do Catar estão fazendo numa data diferente porque lá é muito quente, né? Então eles estão fazendo, estão movendo isso mais para o inverno lá no Hemisfério Norte. Então vai ser em novembro, começa em novembro, termina em dezembro. Só que a Globo não conseguiu ainda os patrocinadores pra Copa do Mundo. Ela conseguiu fechar o contrato, ela vai ser a transmissora da Copa do Mundo este ano. Isso geralmente é uma coisa muito boa pra emissora, tem muita audiência. O Brasil quase sempre vai bem em Copas. Então a expectativa realmente é que seja uma festa de gente assistindo os jogos da seleção, né? E daí, geralmente, a Globo botou aqui esse ano sete cotas de patrocínio. E por enquanto só três delas foram vendidas. O que é um negócio meio impressionante. Impressionante. Normalmente, a essa altura do campeonato já teriam vendido quase tudo. Faltaria um ou duas pra se concretizar ainda. Mas neste momento só tem três fechadas. E aí, qual que é o problema, né? O que pode estar afastando os patrocinadores dessa Copa do Mundo, né? Bom, tem vários fatores que você pode considerar aí. O primeiro fator é justamente o fato de ser numa região, numa época diferente, né? Normalmente, a gente tá acostumado com Copa do Mundo em junho. Copa do Mundo em junho. Todo mundo já sabe como é que é. A garotada tá de férias. E tem muita comoção, muita gente vendo o jogo e coisa e tal. Copa do Mundo, no final de novembro, início de dezembro, a garotada vai estar fazendo as provas finais do colégio. Não sabe se vai estar tão folgado assim pra assistir jogo. Não sabe como é que vai estar a situação, se o pessoal vai estar planejando viajar pra algum lugar, né? Férias no final do ano é onde dá mais pra viajar por ser um tempo maior. Enfim, talvez uma coisa possa ser essa, né? Possa ser o fato de que realmente essa Copa do Mundo, ela tá meio estranha. Ela tá alocada de forma estranha no ano, né? Isso faz diferença, sim, não tenha dúvida. Agora, não é só isso, né? Existem outros problemas nessa história também. Lembra que entre agora e a Copa do Mundo vai haver a renovação do contrato da Globo. E é lógico que também isso não quer dizer que é necessário... Eu já falei pra vocês, eu acho que o Bolsonaro vai refazer o contrato, vai prolongar o contrato, né? Vai assinar porque seria realmente muito ruim pra ele fazer isso, né? No dia 2 de outubro, vésperas da eleição e coisa e tal. Seria uma coisa muito radical pra ele fazer. Por mais que eu discorde da linha, do posicionamento da Globo, eu acho que ela tem que ter liberdade de falar o que ela quiser. Então, não vejo por que esse tipo de coisa seria muito radical, esse negócio de cancelar a concessão dela. Mas existe esse risco, né? As pessoas sabem que existe esse risco e existe, inclusive, o risco de um aumento do escalonamento dessa briga entre Globo e Bolsonaro, né? A gente já tem visto já há muito tempo a Globo brigando com Bolsonaro, mas chegando mais perto do período, pode ser que ela parta para um tudo ou nada, né? Ela sabe que se Bolsonaro perder, pra ela é melhor, ela vai ter mais chance de renovar o contrato dela. O pior é que eu não sei nem se é verdade, né? Porque se realmente for entre Lula e Bolsonaro, lembra que o Lula também tá culpando a Globo por terem tirado ele do poder. Então a Globo pode ficar numa situação realmente bastante complicada. Agora, é lógico, pode não ser isso também, tá? Outra coisa que tá acontecendo, como a gente sabe, é que a audiência da televisão de forma geral, e esse é o ponto que eu acho que é o mais sensível de todos, o mais provável de estar acontecendo de todos, é que a audiência da TV aberta tá caindo cada vez mais. Mesmo assistir jogos da Copa do Mundo, o pessoal vai poder assistir no YouTube. Vai ter, certamente tem, sempre tem canal passando isso. Então, no final das contas, arrisca-se simplesmente os patrocinadores não estarem sabendo se vale a pena, hoje em dia, ainda patrocinar esse super evento. Se não é muito melhor fazer isso num canal do YouTube, alguma coisa assim, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Eu acho que esse é o grande ponto. Patrocinador nenhum tá mais com tanta grana assim pra investir em TV aberta, pelo motivo simples, que não tem tanta gente assim assistindo TV aberta mais. principalmente pessoas, aqueles consumidores premium, né? Que é o pessoal mais jovem, o pessoal com mais dinheiro, que tem uma capacidade boa de gastar, e que gasta mesmo, que faz muita coisa. Então, esse pessoal, curiosamente, é o pessoal mais jovem, então, o pessoal que também entende de tecnologia, e é um pessoal que tá cada vez mais na internet. Esse, aliás, é o grande problema da TV aberta, né? Ainda tem muita gente que assiste TV aberta, só que é o pessoal mais pobre, o pessoal mais humilde, e o pessoal mais velho. Então, o pessoal mais pobre não vai ter grana mesmo, então, como é que vai, o que adianta anunciar coisa cara pra caramba se não vai ter dinheiro pra comprar, né? Não adianta. E o pessoal mais velho também, depois que a gente fica velho, a gente fica tão calmo, gente, vocês precisam ver, é bom, de certa forma é bom. A gente fica mais calminho, não quer comprar mais nada, não quer fazer mais nada. Então, no final das contas, é ruim também vender pra velho, né? Então, no final das contas, isso tá atrapalhando a Rede Globo, porque justamente o pessoal, que são os melhores consumidores, estão na internet. E daí as empresas agora, elas querem anunciar pra este pessoal, não querem anunciar pro pessoal do público da TV aberta, né? Então, isso aí, isso é o problema, né? A Globo também continua, a gente já falou sobre várias reestruturações que eles estão fazendo, né? Uma delas, né, que é justamente se desfazer da Sky, que é aquela empresa de TV por satélite, né? Não sei se é a cabo ou satélite, eu acho que a Sky é a satélite, né? E que foi montada pela Globo lá atrás, há muito tempo, né? Mas TV a cabo no Brasil também, aliás, TV a cabo no mundo todo, tá acabando, né? Porque é uma coisa que é muito... bate de frente com a internet, com sistemas de streaming, então, hoje em dia, é muito melhor você ter um sistema de streaming do que você ter uma Sky ou uma net da vida, né? Ou seja, a programação em si, né? Talvez até a conexão por internet vale a pena, mas a programação em si, é muito melhor você ter um serviço de streaming, né? Não faz todo sentido isso, desse tipo de mercado tá mudando também, faz bem a Rede Globo de sair dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.